Olá bem vindos compartilhando ideias e conhecimentos hoje eu venho com mais um vídeo para todos vocês e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como estar entrando no modo de serviço da tv lg sem esse controle aqui ó esse controle é um controle remoto especial para os técnicos que trabalham com tv e com esse controle entramos no modo de serviço da lg e fazemos qualquer configuração necessária mas hoje eu vou ensinar você que não tem esse controle entrar no modo do serviço da lg apenas com um arquivo usando no notebook ou no celular ok então vamos lá vou mostrar para vocês aqui o arquivo que vocês vão baixar tá eu vou estar deixando esse arquivo aqui ó lg serviço e menu e vocês vão baixar e descompactar esse arquivo tá e vocês vão executar esse único arquivo aqui ó serviço e z ajuste ok e com esse arquivo nós vamos entrar no modo menu tá e vocês vão ver como que funciona já tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui nos detalhes deste vídeo onde eu estou fazendo esse mesmo procedimento eu estou desvirando uma imagem da tv lg está virada de ponta cabeça ok e assim vocês vão ver como que funciona esse procedimento ok então eu quero aproveitar e dizer para você que chegou até o canal e não é inscrito no canal se inscreva no canal e você que já é inscrito no canal sempre divulga esse canal ok bem você que já baixou o arquivo já descompactou tá nós vamos agora fazer esse procedimento veja bem eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens para que vocês entendam como que vai funcionar o procedimento tá eu utilizei aqui um cabo de som tá que eu tenho aqui e esse cabo de som ele tem um plug p2 de um lado né que esse que é o plug p2 estéreo de um lado e o plug p2 estéreo do outro lado eu sou dei aqui tá vocês podem ver o led em cima do plug porque é que eu sou dei aqui em cima porque esse cabo eu não queria estragar ele tá e esse cabo ele é blindado ele não abre aqui tá agora se você comprar um plug p2 estéreo normalmente ele vai soltar essa capinha tá e você pode soldar por dentro ok como eu quero utilizar esse cabo eu acabei soldando aqui em cima e depois vou tirar essa solda e vou continuar usando o cabo normalmente ok então vamos lá você vai precisar aí de um led tá você vai pegar um led aí um led que esteja em um controle remoto não precisa ser nada novo tá eu utilizei esse led que eu retirei de um controle remoto o que é que nós precisamos gravar aqui é o seguinte se você compra esse led novo você vai perceber que tem um terminal maior do que o outro esse terminal maior aqui ó é o positivo tá e esse terminal menor é o negativo tá aqui do outro lado vocês podem ver ó o maior é o anodo e o menor é o catodo ok o que é que vocês precisam ter de um lado do cabo vocês precisam de um plug p2 estéreo que vai plugar no som vai plugar no som ou vai plugar aí tá eu vou usar aqui um notebook na saída do notebook na saída de som ok e do outro lado vocês vão soldar tá o led o led vocês vão soldar dessa forma aqui ó o terminal maior é o anodo então vocês vão soldar ele no terra e o terminal menor vocês vão soldar no positivo tá na ponta do plug tá se vocês for soldar diretamente no cabo é só você seguir essa sequência aqui ok mas aí você pode me dizer mas aí você pode me dizer Vinicius mas eu tirei esse led aqui do controle e os terminais estão cortados então você vai seguir esse desenho aqui ó observa aqui essa parte maior aqui ó é a negativa tá vendo e essa parte menor aqui ó é o positivo tá se vocês observarem essa parte maior eu coloquei aqui ó no positivo da saída porque esse plug aqui é o seguinte ele tem dois positivos de saída né canal a e canal b e aqui é o terra ok então vocês vão soldar dessa maneira eu vou abrir aqui tá um led para mostrar para vocês melhor observem aqui vocês vão soldar dessa maneira ok a parte maior vocês vão soldar aqui no positivo tá desse desenho aqui e essa parte que é a menor solda no negativo ok eu acho que com essas fotos dá para vocês verem né que aqui a parte menor e aqui a parte maior esse led que é o led de infravermelho tem que ser o led de infravermelho ele transmite aqui ok e para você que quer fazer esse procedimento tá mas você às vezes não tem um computador tá você pode fazer tá através do celular só que aí você vai ter que usar este plug aqui tá esse plug tem três divisões tá e este aqui tem quatro ok porque porque esse plug aqui tem juntamente tá com a saída de som tem também o microfone então essa parte primeira aqui ó é do microfone tá já no final aqui é as saídas de som então você pode utilizar a mesma saída de som que eu utilizei neste plug p2 tá então vocês vão adquirir um plug p3 para estar fazendo através do celular ok agora nós vamos testar tá se o led está realmente transmitindo eu vou ligar aqui tá o celular eu vou utilizar aqui a câmera do celular tá e vamos abrir o arquivo lá e vamos fazer o teste para ver se o led está emitindo agora eu vou plugar aqui o cabo tá na saída de som do notebook vou aumentar o som no máximo já pluguei vou aumentar o som no máximo e vamos testar para ver se o led está emitindo observa aí o led está emitindo tá então este cabo está correto ok você fez esse teste aí agora é só nós irmos lá na televisão ok vamos agora para a tv e entrar no modo menu da lg bem agora vamos fazer o procedimento tá eu vou estar utilizando somente esse controle tá o controle original da televisão eu vou ligar a tv e agora eu vou pegar o cabo tá vou apontar para a televisão e vou acessar o arquivo aqui no notebook vou clicar aqui apontando o led para a tv abriu ali tá essa tela você vai digitar a senha 0 413 pronto entrando no modo serviço da lg você pode fazer qualquer configuração que você precisar mas tome muito cuidado tá se você fizer uma configuração aí tá que não seja a configuração correta você pode danificar o seu televisor então que você tenha consciência do que você está fazendo ok e depois que você fez qualquer configuração tá para salvar é só desligar o televisor esse procedimento eu testei em vários modelos diferentes da tv lg e funcionou em todos perfeitamente ok esse é o vídeo que eu trouxe para todos vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo tá um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo até mais e aí